É exatamente para ser solidário ao jornalista Pavinato, que foi demitido da JVNPAN, porque foi instado a pedir desculpas no ar a um desembargador que soltou um pedófilo com o argumento do advogado de que a menina de 13 anos já era prostituta. O Brasil amanheceu hoje surpreendido com essa notícia de um veículo independente, que é admirado pelo povo brasileiro, com décadas de trabalho pela liberdade de expressão, que nós aqui nos levantamos muitas vezes, junto com outros colegas, para defender a imprensa brasileira e sermos contra a censura que tem tomado conta do país nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. E foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado ter sido demitido por sua opinião.